Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai completar um pouquinho mais dessa coleção Obras-primas do terror da Versátil Home Video. Essa coleção está espetacular e a gente está aqui com o box do volume 4 e a edição é limitada, comprando você ganha 6 cards. Eu consegui ainda com os cards e estou bem feliz, na verdade eu já tinha esse box guardado aí há um tempinho e estava esperando o momento certo para fazer o unboxing para vocês e mostrar como ele ficou. Então é isso, vamos abrir aí essa edição. E aqui a gente tem a capa, então, mantendo o mesmo padrão das outras três, né? Que é o título aqui com esse verniz localizado aqui, sensacional. E essa arte aqui muito legal também, bem assustadora, é a intenção, conseguiram. A lombada aqui a gente tem o título, né? E o verso aqui é a apresentação da Versátil, Obras-primas do terror, volume 4, de Gestecker com três DVDs que reúne seis clássicos inéditos. É dirigido por mestres de horror como Bario Bava, Lúcio Fulte, Guilherme del Toro e Larry Corrin. Todos os filmes em versões restauradas, além de quase duas horas de vídeos extras, edição limitada com seis cards, já mencionado. E aí no disco 1 a gente tem A Espinha do Diabo, filme italiano de 2001 e Sob o Poder da Maldade, de 1967. No disco 2, A Casa do Cemitério, de Lúcio Fulte e A Filha de Satã. Já no disco 3, Nasce um Monstro e Choque. Como extras, aqui a gente tem trailers de 20 minutos, especiais entrevistas com 69 minutos e cenas excluídas. O áudio aí a gente tem em inglês, espanhol e italiano e legendas em português. O áudio é 2.0, vale lembrar. Aqui o verso já mantendo o mesmo padrão, com as cenas aqui com o verniz localizado. Vamos tirar a luva aí pra gente ver como ficou por dentro essa edição. Claro, o mesmo padrão aí, são vários pôsteres dos filmes, né? Sensacional, como sempre. E aqui dentro, o bolsinho lateral com os cards. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 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 Disco 1, A Espinha do Diabo Sob o Poder da Maldade. Disco 2, A Casa do Cemitério e A Filha de Satã. E no disco 3, Nasce um Monstro e Choque. E aqui o fundo do Digistec. Bom, pessoal, eu recomendo demais essa coleção pra você aí que é fã de suspense, fã de terror. Eu acho que essa edição não pode ficar de fora da sua coleção. E lembrando que a Versátil aí, ela manteve o padrão, o que deixa essa coleção aí, obras-primas do terror, ainda mais belo. E eu recomendo demais. Então é isso. Eu quero saber aí de vocês o que acharam do vídeo. Se vocês também estão fazendo essa coleção de obras-primas do terror, e não esqueça de deixar o seu joinha pra quem curtiu o vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é isso, pessoal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.